Essa vida é um poço sem fundo, não há um segundo para descansar de manhã. Enfrento sem medo as matas que há, cubicos são dois, não chego atrasado, mas sou o disco. Mas no outro me olham de lado e mesmo cansado. Menina, 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 menina. Menina, vem, vamos passear, apanhar o sol com as mãos. Vem, menina, vá me levar esta vida com amor. Menina, vem, vamos passear, apanhar o sol com as mãos. Vem, menina, vá me levar esta vida com amor. Teu jeito xingando, desengonçador, lhe assalhar luta da color. Oh, menina querida, quero teu beijo encantador. Este é o jeito xingando, desengonçador, lhe assalhar luta da color. Oh, menina querida, quero teu beijo encantador. Quero teu beijo encantador. Menina, 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 é assim mesmo que eu gosto de ti. Iepa Teu jeito de engano Quero desengonçador e assaiar o dadacolor Oh, neguinha querida, quero o teu beijo encantador Quero o teu beijo encantador É assim mesmo que eu gosto de ti É assim mesmo que eu gosto do mar É assim mesmo que eu gosto do sol Desse teu jeito de gostar É assim mesmo que eu gosto de ti É assim mesmo que eu gosto do mar É assim mesmo que eu gosto do sol Desse teu jeito de gostar Meninão, menina É assim mesmo que eu gosto do ti Meninão, menina É assim mesmo que eu gosto do sol